Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vem trazer mais uma dica aqui pra vocês, que é como vocês podem estar fazendo um aromatizador de ambiente super baratinho com coisinhas que vocês tem aí na casa de vocês. Eu vou fazer aqui na minha gente, fica maravilhoso. Eu vou estar colocando no meu banheiro, eu acabei de limpar o banheiro, meu banheiro tá limpinho, então eu vou fazer esse aromatizador pra me colocar lá. São coisinhas básicas que a gente tem em casa e está bem mais barato do que você comprar aqueles aromatizador que vende no mercado. Eu sempre olho no mercado e nunca compro porque eu acho muito carinho, então hoje eu vou ensinar vocês a fazer de uma forma bem rápida. Então pra isso você vai precisar de sal grosso, tá vendo? Esse sal grosso aqui é aquele sal de churrasco, tá vendo? Aí você vai precisar de álcool, não precisa ser o álcool 70, pode ser qualquer tipo. Aqui eu tenho o amaciante, o meu é... esse aqui é um que eu tinha, que o nome é Comfort. Eu acho que é isso, Comfort, aquele com cheirinho de bebê. Eu vou usar um pouco dele. E esse aqui, gente, é o All Perfumes. Eu vou usar ele porque ele dura mais tempo o cheiro, sabe? Então eu vou usar ele, ele é muito concentrado, muito cheiroso, tem cheiro de perfume. E eu vou tá colocando, gente, nessa caneca. Eu tenho ela, eu uso pra tomar água normal, mas agora eu vou tá usando ela só pra fazer o aromatizador de ambiente. Porque eu pretendo fazer sempre, gente, que essa dica é super útil. E aqui eu tenho quatro paletinhos de churrasco. Aqui tem cinco, ó. E eu vou utilizar eles. Como o copo é grande, dá pra utilizar, mas se o seu frasquinho... Vocês podem tá usando um vidrinho que eu vou mostrar pra vocês aqui também. Olha, gente, tem esse tipo de vidrinho também. É só você tirar a tampa, né? E colocar. Ou então faz naqueles vidrinhos desse aqui, que vem de doce, menor, tá bom? Vocês podem tá fazendo. O meu eu vou fazer aqui porque eu achei que essa caneca é bem charmosinha, né? Pra fazer isso. Então vamos lá começar. Então, primeiramente, vamos colocar o sal aqui dentro do recipiente. O sal grosso. Gente, se vocês conseguirem comprar um sal grosso até mais grosso do que esse, ou se vocês estiverem em casa, usa esse que vai dar melhor ainda. Eu vou colocar aqui uma quantidade. Gente, eu vou fazer tudo no olhômetro porque eu também não sei medida certa de nada. Eu fiz com o que eu tinha. Eu só tinha esse resto de sal, ó. Então eu tô utilizando ele mesmo. Aí, agora, a gente vai colocar o alvo. Eu vou colocar três tampinhas dessa daqui de alvo. Uma. Duas. Três. Caiu até um pouquinho na mesa, mas não tem problema não. Vou colocar, gente, o amaciante. O amaciante, vocês coloquem a quantidade que vocês querem. Ó. Pronto. E agora, eu vou colocar o Al Perfumes. Esse vermelho é cheirosão demais. Se vocês usem ele, se vocês usam na casa de vocês, me falem aí, gente. Ó, vejam aí a quantidade que eu vou colocar mais ou menos. Agora, eu vou pegar um dos palitinhos e dar uma misturada. E pronto. Tá prontinho o aromatizador. O cheirinho tá maravilhoso. Aí, vocês vão pegar os outros palitos, ó. E colocar aqui, né. Se você não quiser esse tanto de palito, coloca menos. E depois, vocês vão virando. Quando o cheirinho estiver fraco, vocês viram pra cima. E assim, vocês vão repetindo o processo. Vou colocar o meu lá no meu banheiro. E vocês vão ver como fica. Coloquei o meu aqui, olha. Aqui em cima do vaso. Gente, o cheirinho tá maravilhoso. Olhem lá. Gente, se vocês pudessem sentir o cheirinho do amaciante com desinfetante, tá muito cheiroso. Então, a dica que eu tenho pra dar pra vocês é essa. Vejam como ficou charmosinho. Eu achei lindinho, gente. Vou fazer agora um pro quarto, porque eu tenho várias caneca dessa. Então, eu vou fazer mais um pro quarto. Elas são bem grandes. Vejam que não encheu ela toda, porque eu também tinha pouco sal. Mas, aí, é uma ótima dica pra deixar o ambiente cheiroso e o melhor, gente. E dura. Dura porque esse desinfetante, o perfume dele, se você passar no chão, ele não dura muito tempo na água. Se você botar dentro do recipiente, ele fica perfumando a casa sempre. Então, façam e depois me falem se vocês gostaram ou não da ideia, tá bom?